Vem aí Seis milhós 7665 081800 Galado de pessoa Aleluia A opção de conhecer a vida de vocês É o seu envencimento A opção de conhecer a vida de vocês É a opção de rever Puri pato Puri pato Puri pato Puri pato Puri pato O que mais existe barcos e profeba na tua vida? Eu vi você sofrer, meu Deus, eu posso falar mesmo? Eu vi você sempre no mal, parecia de aliança aí, que engraçado que eu olho pra você, eu vejo alguém com o nome de Marcelo, ela vai cantar o que tal é da minha, eu disse pra mim, eu levando relí nessa terra, eu disse pra mim, eu vou lá com ele no meu pai, porque é uma promessa antiga. Seja impactado pelo poder de Deus.